E com o Chá da Tarde para lá de especial, gente, preparado para a Noemica Ande, que olha a beleza desta mesa, gente. É impossível escolher uma mesa sua que seja mais bonita, amiga. Mas eu sei o motivo dessa mesa ser tão especial. Ela fez na Páscoa agora, né? Na Páscoa ano passado, um pouquinho antes. Um ano aqui na Tarde Show. Um ano. Viu que delícia? Um ano, amiga? Já passou um ano? Com muito prazer, com muito gosto. Que delícia. Descreva então essas maravilhas, a beleza dessa mesa. Então, é uma mesa especial, não só de Páscoa, né? Mas para a gente. Comemorando um ano juntas. Comemorando um ano juntas. Então, eu fiz a parte, até um ovo salgado também, bem para lembrar, né? Para a gente já reportar para a Dia da Páscoa. Você vai olhando ali no monitor e vai descrevendo. Essa é uma sobremesa de Páscoa. Um ovo, mil folhas. Que lindo. E é sobremesa mesmo. Então, com creme, morangos. É para a gente servir de sobremesa. O bolo bem casado, um bolo vulcão de mel. De mel? De mel. Esse é o bem casado, dos coelhinhos, com brownie. Esse é o bolo vulcão, de mel. Ali na frente tem um ovo de cocada com caramelo de frutas vermelhas. Que lindo. É muito gostoso. Os pães de mel de coelhinhos, também para Páscoa. Essa é a sobremesa. Tem os pequenininhos, os mini. Tem os mini, que são aí, no caso, individuais, né? E tem umas trufas, uns bombons, os sanduíches. Aquele, o muffin de abóbora com cream cheese, também salgado lá na ponta. Agora, você inovou bem nesse ovo agora, que é com a salgada, essa torta, hein? No formato de ovo, já para o almoço da Páscoa, né? Que mesa linda, Noemi. Para ficar já no tema. Na toa, né, gente? O vice-campeão do Bake Off Brasil, meu amor. Vamos convidar todo mundo para as redes sociais. Vamos seguir a Noemi Caande aí, ó. Arroba Noemi Caande, está aqui. E dá tempo ainda para fazer encomendas para Páscoa? Dá tempo. Dá tempo de fazer. Algumas coisas eu não tenho mais, mas a maioria nós ainda temos. E dá tempo, sim. 99-170-2662. Isso. Ou no Instagram, Noemi Caande. Caande. Amiga, seja bem-vinda. Fique à vontade, viu? Eu vou ali agora encontrar, porque eu adoro sexta-feira, gente. É dia de a gente ficar bem antenado. Maravilhosa. Descreva essas delícias da mesa, por favor. E já vamos divulgar também, né? As redes sociais e tudo. Esse chá, pelo amor de Deus. É muito gostoso, né? É de quê? Adoçado com mel. É um chá mate com especiarias. Adoçado com mel. Esse é um chá de abacaxi. Tá? O outro. E os salgados, aquele sanduichinho. É um sanduichinho de peito de peru. Foi ver com o meu cinco. Eu não comi nenhum. Eu tirei nenhum. Eu falei, deixa eu pegar. Eu fui pegando, já pegou com todo mundo. Calou. Estava maravilhoso. Com azeitona e com entise. E os ovos salgados são tortas de... São tortas. Frango com palmito. E a estrelinha, que é a novidade, é o ovo sobremesa para Páscoa, que é um ovo de mil folhas. Tem também o ovo de cocada com caramelo de amor, de frutas vermelhas. Ele vai sumir da mesa, já, já. No minutinho, ninguém vai nem ver. O bolo vulcão de mel. Esse. Esse é um bolo... É um bolo bem casado com brownie. Isso. Esses coelhinhos são pães de mel. Aí, nós temos no meio os chocolates, as trufas, os bombons. Uma delícia. Inclusive, para a dieta, é uma beleza essa mesa. Para assistir alta tensão. Para a gente que é fitness, inclusive. Para assistir alta tensão. Uma coisa, eu posso falar. Todas as coisas que a Noemi faz... É perfeito. Perfeito. E são belas também, né? O cuidado plástico que ela tem com tudo que ela faz é lindo. Você está com o canal do YouTube? Nós estamos começando o canal no YouTube. Ainda não está completo. Mas nós estamos começando o canal. O site também. Está tudo assim. Vou focalizar isso, gente. Olha que delicadeza. Olha que lindo. Divulga, por favor. Olha que lindo. www.noemi.com.br Lá nós temos a tabela com as variedades e os preços dos ovos de Páscoa. São mais de 50 variedades de ovos de Páscoa. E o telefone WhatsApp está aí, gente. O telefone está aí. O telefone está aí. 170-2662. E ainda dá tempo de encomendar para a Páscoa. Pode todo mundo encomendar e mandar para mim. Faz de mim o que bem quer Estou cansado de viver Essa incerteza Decide virar a mesa Ou me assume ou vai embora Não vai dar certo o nosso amor Pela metade Ou me ama de verdade E ainda dá tempo de encomendar para a Páscoa.